A nossa primeira pergunta é o que acha sobre os comentários de Almeida Santos em relação a Manoel Maria Carrilho e ao discurso da vitória do professor Cavaco Silva? Eu acho o seguinte, quanto à primeira questão, o Partido Socialista naturalmente tem de se defender e tem de defender a ideia de que os Estados, as novas fronteiras vão ser muito participadas e que o Congresso vai ser um Congresso muito plural, apesar de ter de facto uma candidatura única. Mas temos de reconhecer que a Manoel Maria Carrilho tem razão, e que tem razão quando diz que há uma forte probabilidade de unicidade, de haver aquele argumento, unamo-nos todos, unamo-nos todos, porque esta situação é muito difícil, a crise financeira é muito difícil, ainda por cima temos a direita à porta, temos o risco de eleições, se não é agora, daqui a seis meses ou sete meses, certamente, ou muito provavelmente no mandato que se inicia agora, e isso é o pior que pode haver para debate. Portanto, Almeida Santos vem defender, mas a chamada defesa sem muito para onde defender. E em relação ao discurso? Em relação ao discurso de Cavaco Silva, eu próprio tive aqui a ocasião de dizer que mais soube o segundo do que soube o primeiro, houve de facto, a certa altura, quando ele fala aos seus apoiantes, um excesso na forma como coloca aquele apelo à comunicação social ou aos jornalistas para que digam quem é que encomendou as campanhas contra si próprias. Por muito que se perceba que quis dar a entender ao PS, que não esquecia o que tinha passado na campanha eleitoral, aí há um excesso que, aliás, Mário Soares já tinha sublinhado. A próxima questão já é dirigida, já com um futuro cenário de uma AD, ou numa coligação, em umas próximas legislativas, e há quem te pergunte, perante esta vitória de Cavaco Silva e uma eventual chegada do PSD ao governo nas próximas eleições, se sente que estão reunidas as condições para ser candidato à presidência da República nas próximas eleições presidenciais? Faltam cinco anos, faltam cinco anos, quer dizer, acabámos de eleger um presidente. Ninguém sabe quem está vivo naquela altura. Ninguém sabe se eu estou vivo, se outras pessoas estão vivas, e em condições de saúde, e de exposição, e de vida, nós nos encontramos. Cinco anos é uma eternidade em política, como nós temos visto, e como vamos ver, nos próximos meses. Ninguém sabe, sequer, qual será o governo naquela ocasião. O governo será a PSD-CDS, ainda. Quer dizer, vamos imaginar que é o mais natural, que entretanto as eleições, sejam em 2011, 2012, 2013, em 2015, 2016, é natural que haja, finalmente, um governo diferente daquele que esteve durante, a caminho de uma década no poder. Mas, estará com que peso, com que disposição, de que maneira? Isso será bom para os candidatos da área? Não será? E, portanto, há tantos fatores imponderáveis. Quantos candidatos surgirão? Eu já tive a ocasião de dizer há uma semana, que penso que colou esta moda de candidaturas independentes. E, portanto, o próprio Fernando Nobre já disse que admite a hipótese de ser candidato outra vez. E podem aparecer vários, idênticos, a Zão Manoel Coelho ou a Defensor Mora, porque discordam disto, porque concordam com aquilo, porque querem tentar a sua sorte e podem ter 1%, 2%, 3%, além dos que vários que podem, à direita, como à esquerda, surgir, provocando umas primárias. Não se esqueça que aqui não há reeleição. Ali vai ser a eleição pela primeira vez. Quem quer que seja eleito. E, portanto, é muito longe, muito longe para poder tomar uma posição. Mas não é uma coisa que exclua a partida. Quando me perguntam se é um sonho, se é uma ambição, se é uma ideia fixa, eu digo que não, é uma hipótese. Portanto, é uma hipótese, é uma realidade que não se exclui, mas o que vale como hipótese. Temos outra questão mais da área da economia e é o que é que o governo pode fazer para melhorar ou para fazer face à situação dos combustíveis neste momento. Há aqui um grande debate, muito interessante. que, aliás, já chegou ao Parlamento e já chegou ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é dos chamados combustíveis low cost. Realmente, a pergunta eu formulei aqui uma vez, mas provavelmente para a semana ou outra semana eu formulo outra vez. Aqui digo em canal aberto, não online, que é a seguinte, pois é possível que as empresas petrolíferas que atuam em Portugal, que distribuem em Portugal, adotem preços que são low cost, preços baixos, em diversas circunstâncias. A dúvida que fica é, porque é que não se generaliza isso? Aparentemente, isso é possível e é rentável. E elas têm capacidade financeira para suportar isso. E aí está uma coisa que não foi explicada. Eu, na altura, tive uma resposta, através de carta, do Presidente da Galp, Presidente Institutivo da Galp, que me dizia, olha que não é bem assim, uma coisa é em casos muito pontuais e tal, não se pode generalizar, mas eu não fiquei convencido, como na altura disse. E mais uma questão em relação às presidenciais, se é que se considera que a vitória de Cavaco Silva dá mais peso a este governo socialista e reduz a margem de manobra do PST? Eu acho que é irrelevante essa ótica. É irrelevante. Quer dizer, Cavaco Silva foi reeleito. Eu acho que foi natural. Foi o que aconteceu com todos os Presidentes. E num período de crise ainda mais natural. Não tem nada a ver com a crise financeira. Não é isso que vai determinar que os mercados subam ou baixam, ou que haja capacidade do governo para executar orçamentalmente ou não. Não é isso que vai, portanto, acelerar uma crise. Agora, ou no orçamento de Estado para o ano que vem, acho que os partidos são autónomos disso. E o governo e a oposição são autónomos nesse espaço manobra, para fazer ou não fazer, para fazer bem ou para fazer mal. E que o Presidente, por iniciativa dele, não vai desencadear a dissolução. Quer dizer, seria relevante se ele, depois da vitória, dissesse olha, eu agora vou prometer a Sócrates para todo o sempre que fica cá. Ou vou fazê-lo cair nestas circunstâncias e tal. Ele deu a entender durante a campanha que depende do Parlamento. Portanto, nessa perspectiva... Portanto, nessa perspectiva, direi que é neutral relativamente àquilo que se vai passar nos próximos meses em Portugal.